Militares da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Palmas está em Pato Branco cumprindo com algumas determinações do calendário do Exército. Um deles é o alistamento e seleção de jovens que completam 18 anos. Para nós é uma satisfação estarmos aqui na cidade de Pato Branco fazendo esse processo de seleção dos alistados desse ano que poderão ser incorporados ao Exército ano que vem. Estamos aqui trabalhando essa semana e semana que vem justamente para verificar os aptos, os não aptos para a gente poder continuar com esse processo até o ano que vem. Neste processo de seleção, os jovens que deverão servir ao Exército por pelo menos um ano devem atender alguns critérios. Basicamente nós fazemos aqui uma conferência dos dados individuais a gente faz uma atualização do sistema a gente faz aí uma inspeção de saúde, inspeção física para ver a rigidez orgânica de cada cidadão fazemos uma entrevista psicosocial para ver se existe ali já algum fator que possa ser dispensado ou não um jovem que poderá também servir o ano que vem. Uma estrutura foi montada no Largo da Liberdade em Pato Branco para realizar o processo de seleção e alistamento ao Exército. Nós trouxemos aí basicamente alguns materiais de logística nós trouxemos também aproximadamente nove militares para compor essa comissão temos um médico para fazer inspeção de saúde o que a gente precisa aqui para fazer esse trabalho aqui em Pato Branco. O senhor trabalha com um número de jovens que poderão servir ao Exército durante o ano? Ainda não temos o número exato aqui em Pato Branco nós tivemos aproximadamente 591 inscritos e nós não sabemos muito bem ainda quantos desses poderão ser designados para servir o ano que vem. Para o jovem que completa 18 anos tem que estar atento aos prazos para o alistamento. Nós temos algumas faltas, né? Talvez alguns que não lembraram da atividade até solicito a mídia de forma geral para nos ajudar a convocar os jovens que ainda não vieram basicamente são jovens que nasceram em 2003 e alguns remanescentes em 2002 que esqueceram o ano passado. Então a gente pede para essas pessoas virem mas de qualquer forma o índice de comparecimento foi bem alto. Tenente Gustavo, presidente da Comissão de Seleção da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Palmas enfatiza a importância de se estar em dia com o Exército. Muito importante para que o jovem brasileiro tenha a sua situação de reservista regulamentar, né? Se ele for dispensado ele vai ter direito ao CDI que é o certificado de dispensa de incorporação que já deixa a situação dele regular perante a esse assunto ou aqueles que forem reservistas quando servir o ano que vem que concluíram o seu serviço terão o seu certificado de reservista fundamental para toda a cidadania, o pós, né? A vida adulta dele é muito importante para retirar passaporte para cargo público e diversos outros assuntos que a Lei do Serviço Militar regulamenta isso. Então é muito importante que ele tenha essa atenção em regularizar a situação dele.